Escapou do marcador, tocou pra trás, espetacular Marcelo Groi! Olha o Corinthians com o Ralf, bate! Gol! É do Corinthians! Logo aos 5 minutos de jogo no Pacaembu, Ralf! Ralf, primeiro o Guilherme bateu e o Marcelo Groi fez uma defesa fantástica, você tá revendo! É a jogada do Martínez, ele toca pra trás, olha lá! O Guilherme bate a defesa do Marcelo Groi! Aí o Ralf tira do marcador e aí não tem jeito pro goleiro do Grêmio! E o Corinthians faz 1x0 no Pacaembu! Miller! Golaço do Ralf, e não é típico do Ralf fazer um gol bonito assim, é um jogador demais de marcação, mas ele chegou bem dentro da área, deu um corte no Fernando que ficou caído no chão e bateu de chapa de esquerda, sem chance pro Marcelo! Não é típico do Ralf fazer gols, né? É muito difícil o Ralf fazer gols! E aí, eu vou te ver!